Música Na 23ª reunião ordinária, o vereador Pedro Tourinho falou sobre a falta de profissional farmacêutico no CS Vista Alegre. Por esse motivo, ele pediu explicações à prefeitura. O centro de saúde que atende aproximadamente 29 mil pessoas, então é um grande centro de saúde da região sudoeste de Campinas, que tem seis profissionais na farmácia, dos quais cinco estão afastados por adoecimento. Só tem um funcionário trabalhando num tempo evidentemente parcial, para atender a demanda de medicamentos de 29 mil pessoas. Segundo o vereador, após um encontro com os moradores da região e ter feito um contato com a prefeitura, o problema ainda não foi resolvido. A gente então viu que o governo não tem uma resposta imediata, não deu data para abrir concurso, não vai chamar profissionais, não tem uma perspectiva. Então a gente está fazendo os requerimentos para a gente poder substanciar qual é a condição, precisamente, e cobrar da prefeitura, inclusive para eventuais representações em outros órgãos como o Ministério Público. Obrigado. 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 Obrigado.